Oi, meus ossinhos pesados! Tudo bom? Hoje teremos vlogs. Eu sei que vocês gostam desse vlog. Estou trabalhando na equipe de nada mais nada menos que... Alan Medeiros! Mais conhecido como... Mão de fadas! Não, mas conhecido como o bule de café. Mas só... Porres! Deixa quieto. Postar a bula. O motorista particular, nosso próprio patrão, ele mesmo. E ela é maravilhosa. A musa, a eterna musa. A mulher vai votar pro São João, tu? Que é mais não, né? Ela está redia com ela. São João dela é o coco. Ela dança coco de roda. Eu vou deixar um videozinho, ela dançando quebrando o coco. É muito gasto, eu acho que é muito... Muito tempo da pessoa. Eu relato dela, fala, fala. Fica mais tranquilo, né amiga, que quadrilha. O coco tu ganha arroba e a quadrilha tu paga. É, mas resumir. Paga arroba, aqueagem, paga tudo. Paga sandália, paga tudo. Ou só para eu dançar coco também. Vai dançar coco e fazer academia. Eu só faço tudo, minha filha. E aí já tem uns boi no coco, né amiga? Ou é, e qual adianta tu tem viado? Eu vejo isso aí. Mas o coco tá só com viado agora, viu? Ah, então eu quero mais não. Vou baixar meu fogo. Vai pra onde? Atrás de boi e pro boi. Pois tem os boi aqui, não. É, viado é só os bailarinos. Ah, e aí os que toca, né? Eu quero tudo. Que plagião, família. Foi, minha filha. Olha aí a foto dela. Vou mostrar aqui, peraí. Ela chegava nos festivais e o povo já... Ela era da Rachal, era... Juro, olha aqui. As irmãs, gêmeas. Olha aqui, mostra aí. Olha aí. Tami, garotinha querida. É o que eu... É a mesma pessoa. Ah, toca um pouquinho mais moreninha, né? Êêêêê. Olha aqui, IP. Nosso patrão. Patrão 2 e equipe. Vai ser onde essa escola aí é? Parece o que, William, esse prédio? Parece o Projac, né? O Projac. Ah, é ali, é a mais moderna a escola. É um prédio histórico, amigo. Não é Projac, não. O amigo dos campos tem história pra contar. Aêêê, tá tão lindo. Ô, amigo, eu sou de filar também. Eu sou de filar, não sou fácil. Tem não a roupinha que cabe nele. Ele era bom que eu se montar depois. Não, mas eu quero só uma pena. É, e a bota, tá? A bota. A bota, ele vê. Não tá usando mais nenhum bundeque, céu, William. Não. Ele usava bundeque, Jami. Eita, que ele vai votar no 2 de hoje. 3, 3, 3. Eduardo Canouto outra vez. Como é que tu vai fazer, Machardi? Olha, mestre, ela vai ser a madrinha esse ano da sonfarra. Olha, olha. Olha o figurino. Gente, eu tô já demais. Eita, e depois eu posso levar uma bota dessa. Não sobrou nenhuma pra mim agora. E tudo. Olha os costeiros. Eu amo, viu? O azul, o dourado. Olha isso aqui. Eu queria com essa roupa. Muitos brilhos. E tudo. Olha os figurinos aqui, ó. Que tudo. Eu acho que essa daqui é a principal. Nossa, a minha é essa daqui, gente. Era o figurino, mas a minha é essa daqui, ó. Olha o leque. Olha essa daqui. Que tudo. Vou botar com flash pra vocês verem o brilho. Mas a gente ficou malenxírito. Repara, pegando na fila dos outros. Jani Lima. Olha que luxo. É pesado? É pesado? É pesado? Minha gente, tem uma coisa bem feita. Vem pra aqui, ó. O acabamento. Que luxo. Perfeito. 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 Mas tá linda demais essa roupa. Minha gente. Aqui, minha nome é Jani Lima. Sofia, Sofia. Nós começamos aqui os covers. Na filmagem de Leila Soares. Eu. Ela mesma própria. Se não fosse ela, não teria conteúdos. Eu. Eu não. O que é isso? Vai o que mulher? Deixar e abalar. Tô bem. Deixar, minha gente. Aqui a de saco. E aí vai puxar, amiga. Tô bem. E tu? Vou arrasar no melhor menina. Aqui tem uma de saco. Olha que rosto pesado, Zani. Mostra a make das meninas que eu fiz. Toma o Zani. Que fechou o olhinho. Aquela da mãe dela, abestalhada. Ela é a pilotão. Ela que puxa, quebra tudo. Dá sair, mulher, um pouquinho pra eu ver com ela. Olha o prato dela da quentinha. Olha, minha filha, olha. O macarrãozinho dela com frango. Não subo numa moto. Não é longe, não. Eu não vou subir na moto. Vamos, mulher, andando onde é. É verdade mesmo, menina, esse bilhete. Mulher, a gente acabou de maquiar 12 meninas. Doze meninas. Daí eu e a Leila na moto. E sem capacete, é interior mesmo. Eu vou no meio. Gente, a gente vai ser preso. Olha que vai bem devagar, que eu já sou presa de moto. Eu morro de medo. Vai, amiga! Eeeeeee! O cabelo do peixe. O cabelo do peixe. Eeeeeee! 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 Está chegando! Está chegando! Gente, aqui ninguém usa capacete. Não tem guarda de trânsito, não tem concurso não, é aqui de guarda de trânsito. Vou comer essa super sem presente amanhã, vamos embora. Olha, aqui já é outra turma, as meninas estão se produzindo. Aqui, ó. Eita, tu dança também, molezinha? Eita, quebrando tudo. Eu nem mostrei a roupa das meninas de lá porque tava tudo guardado. O que eu vou maquiar? Essa era uma princesa, uma princesa de tia. Tu é mascotinha, é? Fechou, lindo. Tu é mascote, é? É isso? Então não é, senão... Ela é o quê? Ela é de chá, né, Miriam? Ah, eu disse mascota, ela é o quê? Eu disse, então não é, não. Não é quadrilhar, não, Zé, Miriam. Deixa assim, fica assim, sem agonia. Foi com o olho fechado. Respira direitinho. Ela tá com a minha água. Até com a minha roupa, ela é linda. A minha roupa, ela é linda. Fecha o olho. Eita. Finalizando o dia. Ó, glória a mim. Ó, é a Rambla, como é que tá? Ó, é. Glória a mim. Ó, é o mesmo que eu peguei a minha roupa. Não, não. A minha roupa está passando, é meninas prontas, belíssimas. Ficou apaixonada nela, ela é maravilhosa. Já estamos guardando as coisas, porque a Lele já surtou, mas ela não quer se gravar. Minha reina! Tu tá fazendo a unha? Ele limpando a paleta, limpando a mocha. Ele limpando as coisas, aí ele de repente... Minha gente, eu juro que você quer um azuziro, olha. Já vai, olha. Eu todinha, quando vem mais insurto. Eita, ela já veio pegando assento. Eita, deixa eu apertar a unha. Olha, a unha deve estar melhor do que a minha, viu? Deixa eu ver. Menina, de gel, é? Postiça realista, é? Que passa. Olha, todo mundo vai dançar como? Quer dizer que eu sou a bonita? Vai, como é? Oh, gente, tá com vergonha, é? Vai, mulher. E a tua roupa? Mostra a tua roupa. É qual? Vamos ver a tua roupa. Eita. Você vai ser modelo. Tá. Menina, muito chique. Eita. Eita. E a minha mãe monta ela em brinca. E a minha mãe monta ela em brinca. E a minha mãe monta ela em brinca. Vai me ensinar, vai me ensinar. Como é maçãndo, maçãndo, como é maçãndo? Tá vendo... Não, vai passar a lenha aqui não... Olha... Tá vendo? Não vai passar... Já... Não está de jeito nenhum... Já na minha cara mais... Já na minha cara olha... Que toda forma, não é? E aí... Não vai passar... Faz, Zony, tua agora? Tô tirando a bola... Tá roubando a bola... Eu acabei de levantar... Pasar a bola que a gente falou que... Eu acabei de Montanciar... Eu acabei de pegar a bola... Aí você só!!! Amém 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 E agora é que vai Como é o William Vamos se desviar agora A Leila já vai marchando Olha a Leila E vamos olhar O destilha Voltando A gente ia assistir Não vai demorar muito As bandas fofarram É muito demorada Olha como é linda aqui a estrada Tem essas falésias É falésias que falé Mas aí são feitas pelos humanos São barreiras mesmo São barreiras criadas pelos humanos Não foi a Suva que fez Por máquinas Por máquinas O mé é maravilhoso O mé é todo Eu queria o xixi todo com muito molho Ô Chetina já comeu É uma coxinha velha e um churrasquinho moço Até a próxima